O São João está chegando e é uma das celebrações mais queridas e tradicionais do Brasil com muitas fogueiras, danças, comidas típicas e quadrilhas. Essas festas são repletas de cores, música e alegria. Um dos elementos que acrescentam um toque especial às festas juninas são as lembrancinhas de São João. Nesse vídeo mostraremos algumas ideias de lembrancinhas de São João para decorar a sua festa junina. As lembrancinhas são pequenas recordações distribuídas aos convidados para marcar a ocasião. Elas não apenas servem como um gesto de agradecimento pela presença, mas também como uma forma de prolongar a memória da festa. Essas lembranças costumam ser decorativas, úteis e, acima de tudo, temáticas, refletindo o espírito da festa junina. Feitos de tecido, palha, fitas, flores artificiais e outros enfeites são clássicos. Elas podem ser usadas como porta-trecos ou simplesmente como uma peça decorativa. A personalização das lembrancinhas é uma tendência crescente. É comum adicionar etiquetas com o nome do anfitrião, a data da festa ou uma mensagem especial. O artesanato também é muito valorizado e muitas lembrancinhas são feitas à mão, o que lhes confere um toque único e especial. Utilize tecidos xadrez, palha, juta, fitas coloridas e outros materiais que remetam ao tema junino. Prefira materiais recicláveis e sustentáveis para preservar o meio ambiente. Pequenos símbolos como fogueiras, balões, bandeirinhas e milhos são ótimas opções para decorar as lembrancinhas. Feitos de tecido, palha e outros materiais, os espantalhos simbolizam a roça e a simplicidade da vida no campo. Elas carregam consigo a alegria e a tradição das festas juninas, perpetuando a cultura popular brasileira e trazendo um sorriso ao rosto de quem as recebe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau! Tchau! Tchau!